Cara, copiando. Tem tudo no universo para copiar. É só você ter humildade e copiar aquilo que está pronto. Não tente reinventar a roda. Mas se você trabalhar 16 horas por dia, não tem pobreza que resista a isso. Você é negro e pobre na favela? Pobre e minha mãe falou que aquilo podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. O dia tem 24 horas e o povo quer trabalhar 8 não funciona. Não tem mais ou menos fé. Eu aprendi isso muito cedo. A mamãe ensinou que Deus todos os dias dá para a gente uma áurea sensacional chamada dia, que vem aquela luz, que vem do sol. Com embaçado ou não, ele aparece todos os dias. E eu aprendi de manhã, de manhãzinha, cinco e pouco da manhã, levantada a minha caminha de palha calçada com tijolo. Mamãe, o sol entrava na festa do barraco, a mamãe falava, apanha o joelho no chão, agradece. É Deus, te dando o privilégio de mais um dia. Eu tinha uma fé tão grande. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha sete anos e meio. E eu entendi que ela me ensinou tanto o valor do tempo, o valor do dia, que eu entendi que nós temos um tempo e que o tempo acaba. E eu consegui interpretar com oito anos que o tempo dela acabou. Então, olha a importância que tem. Então, ou seja, nem nesta época eu tive um abalo tão grande justamente graças à fé. Fé. Mas eu não só tenho fé, eu pratico aquilo que eu sinto. Eu tenho fé, mas eu pratico isso. Cara, copiando. Tem tudo no universo para copiar. É só você ter humildade e copiar aquilo que está pronto. Não tente reinventar a roda. Muito bom. Você falou dos meninos da favela, 1% mesmo ou menos que se perderam. A maioria põe a marmitinha nas costas e vai buscar o pão de cada dia. Por que que eu copiava? A mamãe falava, copia, está tudo pronto. Por que que eu copiava os meninos que não se perdiam, que carregavam a marmitinha e não os que se perdiam? Não é porque eu era mais honesto, mais esperto, mais inteligente. É que eu ficava copiando e eu ficava prestando atenção. Os meninos que faziam certo não tinham problemas fatais, duravam mais. Os meninos que faziam errado ou duravam menos indo preso ou sendo mortos, porque esse regime é implacável. Então, o que que acontece? Eu copiava aquilo que funcionava. Como é que eu ganhava dinheiro? Os meninos que trabalhavam tinham um chinelinho melhor, tinham uma roupinha melhor. Então, eu fui trabalhar. Catar latinha, cara, isso é de menos. Qualquer coisa que você fizer na vida dá dinheiro. Eu entendi que era possível. Onde é que eu copiei o empreendedorismo? Olhando a minha mãe. A mãe é uma empreendedora nata. Ela cuida de um monte de filho. Ela não fica olhando aquele que dá mais trabalho. Ela cuida de todos igual. Cuida até um pouco mais do que dá trabalho. Atende todo mundo, serve todo mundo, protege todo mundo. Pra mim, empreendedorismo é isso. É esse papel que a mãe faz. E eu recebi, e uma coisa que eu aprendi, que essa moçada precisa aprender, receber a primeira mentoria dentro de casa. A mãe. Isso. Ouça a mãe. Depois ouça o ajudante dela. Ô pai. Cara, olha que você ouve essas duas pessoas. Porque a mãe, família é base de tudo, gente. E a base de uma família é a mulher, é a mãe. Depois tem o pai que dá sustentabilidade, equilíbrio pra isso. A hora que você aprender, ouvir essas pessoas que te deram vida, que você acha que tá ultrapassado, porque você tem a porcaria de um smartphone, porque você tá chamando o Google de Deus. Perdeu a noção? Perdeu a referência de valores? Eu aprendi aí. Então, o que que eu fiz? Um passo de cada vez. Vai trabalhar. O que eu ganhava, eu comecei a me tornar um cara muito importante, que eu conseguia pôr o café da manhã em casa. Pra mim, isso é importante quando você faz alguma coisa pelo outro. Opa. Já é um valor. É. Valores. Eu fui forte nos meus valores. Todas as vezes que as pessoas me perguntam, de onde é que você tira a força dos meus valores? Da base, da fé, da solidariedade. A gente pegava resto de feira pra comer e preparava aquilo e ralava pra dividir com os vizinhos, pra eu aprender que naquela condição eu já podia ajudar o próximo. Solidariedade por causa de pandemia? Não. Eu já era solidário lá atrás. Ser negro e pobre na favela? Pobre e minha mãe falou que aquilo podia mudar. Só depende de quanto tempo eu tava disposto a trabalhar. O dia tem 24 horas e o povo quer trabalhar 8. Não funciona. Eu doei a vida inteira e tudo que eu doei eu não lembro. Porque se torna tão pequeno, Pedro, que você ganha quando você doa, que não faz diferença. Muito bom isso. Cara, aliás, eu costumo dizer o seguinte, Thiago, é você ser locomotiva. Quem doa é locomotiva. Então, cara, não subestime quem tá recebendo a doação, que ele também é locomotiva, mas que nesse momento ele está precisando. Você como locomotiva. Então, se tiver pesado e você tiver tendo que doar, agradece. É porque você é locomotiva. Eu nasci rico. Com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu só não tinha o dinheiro. Mas se você trabalhar 16 horas por dia, não tem pobreza que resista a isso. E você começa a ter acesso ao dinheiro. E com detalhe, de vez em quando, Deus de pequeno eu faço isso. Quando eu começo a ganhar um dinheirinho, eu me deparo com o espelho, com o patrimônio que eu conquistei, com os bens materiais e comigo, pra ter certeza que o que eu conquistei não ficou maior que eu. Quais são os nossos valores? Os meus valores é o de base. É o da família, é o da fé, é do Deus que tá dentro de cada um. Eu não julgo o outro, porque pra mim todos nós somos figuras divinas, obras de arte feitas por um artista chamado Deus. Então, como é que você julga a obra do cara? Olha a capacidade que o cara tem de fazer obras. O dia tem 24 horas. 8, ninguém precisa nem 8 pra dormir. Quem precisa de muito precisa de 8. Sobraram 16. Por que que as pessoas acham que ela vai dar uma direção material na vida, trabalhar no 6, 7, 8? Não funciona. Ah, mas a lei... Não, 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 eu tô falando de... Esquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalha aqui, ó. Iniciativa, comportamento de dono. Você não precisa ter um CNPJ, precisa ter atitude de dono. Comportamento de empreendedorismo, atitude empreendedora, onde você tá, no serviço público, qualquer lugar que você tiver, no estatal, no multinacional, eu cresci num CNPJ que não era meu. A minha esposa acabou de entrar numa cirurgia no hospital. Eu tava... Minutos antes de eu sair de lá, ela falou, olha, eu vou desligar o celular porque eu acabei de receber o sedativo, né? E eu vou apagar. Só daqui duas horas que deve terminar a cirurgia ou mais que você me acha. Mas peraí, sua esposa tá fazendo cirurgia e você tá aqui... Não, eu não estava aqui agora, eu estava trabalhando. Ela falou pra mim, não toca aí a empresa, porque tem muita coisa pra resolver e você ficar aqui no hospital comigo não vai resolver. Então você fica aí e vai fazer o que você tem que fazer. Então nesse exato momento, ela está passando por um procedimento cirúrgico, orando pra mim, eu pra ela, mas isso não me impede de fazer as outras coisas. Cara, você gosta da pessoa, você precisa provar? Não, ela já sabe quem eu sou. Ela já sabe que eu tô orando pra ela, ela já sabe que seja lá onde eu estou, a minha energia está focada em que ela se recupere rapidinho. É... Porque você não vai... Eu vou te levar? Não, 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 não. Tem dez pessoas perguntando pra me levar. Você fica aqui e trabalha. Ah, ele... Deve ter tido uma sorte. Todo mundo que trabalha 16, 18 horas por dia acha sorte, tá? Então, na realidade, aposentar, pra mim, é uma coisa que fizeram no papel e quem fez, deve ter feito por algum motivo naquela ocasião, naquela situação, e muito voltado pra essa coisa do serviço público e tal, precisa ter leis pra regulamentar isso. Mas qualquer empreendedor que se aposenta, ele dá um passo pra trás. Quando eu falo passo pra trás, ele reduzir o tempo de vida dele. Ah, sem dúvida. Porque trabalhar é vida. Sem dúvida. Quando faz o que eu faço, o que o Tiago faz, com paixão, com amor, com dedicação, com propósito, significa energia. Ali que você carrega essa bateria, ali que você se sente útil, importante, útil, pra servir a sociedade, pra fazer... Deixar um legado, contribuir com a sociedade. Então, na realidade, eu acho que quando você é impedido de dar continuidade naquilo que te trouxe até aqui, é como se tirasse um pedaço de você. Então, eu acredito... Meu pai faleceu há uns oito anos atrás com 106 anos. Ele adoeceu com 105 e só parou de trabalhar quando adoeceu com 105. Então, o que eu acredito que tem ajudado essa longevidade dele, ele nunca parou de trabalhar. Então, quando se fala pra mim aposentadoria, eu digo, gente, isso aí é só uma regulamentação de lei. Não foi feito pra seres humanos que têm fé e quem determina o tempo de eu parar é Deus. Então, enquanto Deus me der, conseguir deixar com que eu respire, eu vou estar querendo fazer alguma coisa pra servir o próximo. O meu primeiro endereço foi em Sacacar Carvão com oito anos. E eu já me sentia empreendedor porque eu copiava a minha mãe. Tipo, eu tinha um propósito, eu queria atender, servir, eu queria levar o café da manhã pra casa, pra nove pessoas, que era a família. E aquilo me tornava... Eu tinha uma sensação de um ser muito importante em fazer isso. Então, pra mim, aí o espírito de empreendedor veio de copiar a mãe do que ela fazia pra família. Depois eu fui praticar isso no CNPJ, que não tinha nada a ver, nem registrado, era um negócio totalmente informal. Depois eu fui catar latinha, aí eu fui empreender pra mim. Quando eu arrumei um trabalho de office boy, eu só dei continuidade no mesmo espírito que eu já tinha. Eu fui trabalhar pra mim. Hora nenhuma eu achei que eu tava trabalhando pra alguém ou que alguém tava ganhando dinheiro nas minhas costas. Eu entendi que eu trabalhava pra mim, que eu tinha uma oportunidade. Então, por que não trabalhar 12 horas por dia? Ah, mas eles não pagam hora extra, a lei não exige. Não, não, eu não tô trabalhando pra lei, eu tô trabalhando pra mim. E eu comecei a me dedicar nesse lugar. Alguém percebeu. Era uma comunidade judaica, alguém percebeu e me deu mais trabalho. Eu executei aquilo com orgulho danado, entendendo que se estavam me dando mais trabalho, é porque confiavam em mim. Então eu fiz mais e me deram mais trabalho. Mas na terceira vez que me deram mais trabalho, me deixaram um espaço pra eu conseguir ter até mais, mas eu tinha que buscar. Deixavam eu ganhar. E lá eu comecei uma carreira empreendedora no CNPJ, que não era meu. Lá eu nunca quebrei. Eu quebrei seis vezes, mas lá não. Lá eu só cresci, porque eu não tinha passivo, eu só tinha ativo. Eu copiava, pegava a mentoria do chefe, do supervisor, do gerente, do patrão. Eu fui pegando mentoria. Gente, eu ficava copiando o que eles faziam. E eu nunca me considerei menos inteligente. Então eu copiava, repetia, não reinventava a roda não. Eu fazia exatamente o que eles faziam do meu jeito. Trazia pra minha realidade, dentro da minha possibilidade e fazia aquilo que eu via dando certo, como eu via na favela. Você nasceu locomotiva. Por que você tá aceitando ser vagão? Cara, diziam que eu não teria chance, porque eles eram judeus. Eu era negro, pobre da favela. E que assim que eles descobrissem que eu era negro, já era o suficiente pra eu perder o emprego. Mas eu acreditei na minha mãe. Minha mãe disse que ser negro era um privilégio. E eu tinha que agradecer. A minha mãe me motivava, não com a bola, com a bicicleta, na época não tinha um smartphone, né? Então pra me motivar, ela dizia que eu era bonito, sendo quem eu era. E eu aprendi a entender que era muito bonito ser negro. Eu agradeço isso desde os cinco anos de idade. Então não era um problema. E quando eu tive essa informação na empresa, eu relaxei e não me preocupei com o outro. O mundo tem oito bilhões de outros. Eu me preocupei com aquilo que eu acreditava, com meus valores, com a base, com a família, com a minha mãe, aquilo que a minha melhor mentora me disse que seria. Eu acreditei em mim e fui. E essas pessoas que diziam pra mim que seria o meu impedimento foram as primeiras a olhar pra mim e dizer assim, vai. E eles são meus mentores até hoje. O meu primeiro empreendimento foi comprar uma Kombi e dar pro meu irmão que tava desempregado trabalhar de sócio. E o que ele produzia, tirava o salário dele e dividia a diferença. Foi a primeira vez que eu resolvi investir, eu estando num CNPJ com estabilidade. E o meu dinheiro, eu investi no empreendedorismo, mas sem tirar o pé do chão. E fortalecendo o que eu mais dou valor, que é a família. E nós começamos dali uma transportadora, tipo uma transportadora informal. Compramos uma segunda Kombi e assim sucessivamente. Mas tudo que eu fiz a nível de investimento, no início eu fazia através dos meus. Ah, mas você vai contratar alguém? Não, 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 não. Eu vou fazer pros meus. E se não der certo? Eu fiz pros meus. Então eu sempre procurei nos meus empreendimentos, nas minhas investidas, fazer com as pessoas que... Eu nunca deixei de acreditar nas pessoas. Ah, mas aquela pessoa que te sacaneou, aquela pessoa que te deu golpe, aquela que não te pagou. Então aquela é outra pessoa. Agora eu vou acreditar na outra. E aquela? Se ela voltar, eu dou uma segunda chance. Basta que eu não tenha humildade de pedir. Então eu aprendi muito cedo a lidar com pessoas. A conviver com pessoas. Entregar, doar, servir sem esperar reciprocidade. Eu nunca esperei. Então, quando a minha mãe faleceu, a mulher falava pra mim assim, olha, vai pra casa, que quando ela ficar quentinha, ela vai. Porque eu encontrei ela geladinha no microtério e eu queria... Segurei na mão achando que eu consegui esquentar a minha mãe. A mulher me deu um cobertor, eu cobri a minha mãe e fui pra casa. E ela falou, quando ela ficar quentinha, ela vai. Foi a primeira vez que eu criei expectativa esperando que alguém faça. No quarto dia eu tive que sair da janela, o papai falou assim, a mamãe não volta mais. Ela morreu. Pode sair da janela. Ela não volta. E aí eu aprendi uma lição. Eu nunca mais criei expectativa e nunca mais esperei que alguém faça. Eu faço pelas pessoas. Eu não espero que as pessoas façam por mim. E quando eu faço pelas pessoas, eu não acredito, não acho que as pessoas me devem nada. Eu acho que Deus me fez locomotiva, então é um privilégio eu poder puxar.